E aí galera quem tá falando é Luiz no canal Vigiana Correria e pessoal para quem gosta de comparação de jogos toda quinta-feira eu posto comparação de jogos e nessa quinta-feira vai ter e hoje vamos falar de que a Sony revela a game da PS Play de dezembro de 2020 com 3 jogos é isso mesmo A Sony revelou hoje dia 25 jogos mensais para Playstation Plus de dezembro de 2020 e assim como em novembro no próximo mês a companhia vai oferecer 3 nomes para os assinantes do serviço eles são Just Cause 4 para Playstation 4 O jogo se passa em um país fictício da América do Sul chamado Solis que é o lar de condições climáticas extremas que Rodrigues enfrenta a Mão Negra o exército privado mais poderoso do mundo comandado por Gabriel Morales uma personagem recém apresentada quando o Rico vê evidência de que seu falecido pai estava trabalhando com a Mão Negra ele mergulha na nação sul-americana de Solis a pátria da Mão Negra em busca de respostas O segundo jogo é Rock Arena para Playstation 4 Os foguetes como dado tudo no Rock Arena um jogo de tiro 3 contra 3 explosivo no qual você nunca fica de fora de ação Domina os foguetes e habilidades único do seu herói ou heroína para conquistar a arena e se tornar uma campeã ou campeão E o último jogo é Ron Rumble para Playstation 4 e Playstation 5 É um Battle Royale inusitado que traz as clássicas minhocas dos games de estratégia em turn para uma arena de ação em tempo real Até 32 participantes podem enfrentar com diversas armas com bazookas, pingardas e granadas e outros O objetivo é tentar ser o último sobrevivente ao final do combate Vale lembrar que os jogos poderão ser resgatados a partir do dia 1º de dezembro, no período da tarde Pessoal, são 3 jogos bons Vale lembrar que o Ron Rumble será lançado já como um jogo do Playstation Plus igual ao Fall Guys O que pode potencializar e muito o alcance dos seus modos multiplayer É uma estratégia deles boa Melhor pra gente Lembrando que peguei essas informações no site do meu Playstation E se você quiser saber mais sobre esse assunto vou deixar o link na descrição Então esse foi o vídeo de hoje galera O que você achar do jogo gratuito da PS Plus? Comente aí embaixo Inscreva-se no canal, dê seu like e compartilha Até